Bem-aventurados os pobres em espírito, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, E mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguir os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Encerramos o tempo da Páscoa, O tempo da alegria, O tempo das revelações, O que significa a Páscoa, O que significa uma vida nova. Agora nós iniciamos, queridos, o tempo comum. É o tempo da prática. É o tempo de olharmos a nossa própria realidade. Essa verdade que nós vivemos neste mundo. E fazer Essas Páscoas constantes na nossa vida. São essas passagens, São essas conversões, São essas mudanças, São essas transformações Que precisamos, com a graça de Deus, Experimentar na nossa vida. Mas o Senhor é tão maravilhoso para com o seu povo, queridos irmãos. Que através da história, Da própria história do mundo, Da própria história do povo de Deus, Ele vai nos ensinando. A própria experiência do povo, Do Antigo Testamento, Deus vai nos ensinando hoje também. Na leitura que nós tivemos, Do Livro dos Reis, O profeta Elias, Disse ao rei Acabe, Pela vida do Senhor, O Deus de Israel, A quem sirvo, Não haverá nesses anos, Nem orvalho, Nem chuva, Senão quando eu disser. Por que, meus queridos, O profeta, Elias, que significa, Elias significa, O Senhor é o meu Deus. Elias significa, O Senhor é o meu Deus. Por que, meus queridos, O profeta diz isso, Para um rei, Do povo, De Israel. É porque o rei, Meus queridos, Tinham se desviado, Tinham esquecido Deus, Tinham se enveredados, Por outros caminhos, Das alianças, Com o mundo, Meus queridos. Hoje, Essas alianças, São muito comuns, Queridos. Muitas vezes, Confiamos mais, Na estrutura deste mundo, Do que no próprio Senhor, Nosso Deus. Nós confiamos, Nos homens, Que dirigem, Que dirigem, As estruturas, E nós confiamos neles, Depositamos toda a nossa fé, As eleições estão vindo aí, E quantas e quantas, Fieis, Acreditam mais, Meus queridos, Nos homens. Esses homens, É que deveriam ter, Ser fundamentados, Na justiça, A justiça aqui, Queridos, Não é a justiça, Dos homens, A justiça, É a justiça, De Deus, O homem, Fundamentado, Em Deus. É por isso, Que o profeta, Dá essa sentença, Ao rei Acabe, E é o povo, Que sofre as consequências, Olha, As consequências, Que hoje, Nós sofremos, Queridos, Está tudo escrito, Está tudo visível, Está tudo real, Diante dos nossos olhos, E mesmo assim, Nós não mudamos as coisas, Nós não procuramos, Viver essa fé, Viver, A nossa entrega, Nas mãos de Deus, E o profeta diz, Não haverá nesses anos, Nem orvalho, Nem chuva, O orvalho e a chuva, Significa, Meus queridos, As graças de Deus, Porque o próprio homem, Escolheu, O próprio homem, Ainda não conseguiu, Compreender, Que a sua vida, Tem que ser, Fundamentada, Em Deus. Procuremos, Queridos, Fazer, Ler, Essas, Essas leituras, E olhar, A verdade, Que nos circunda, De voltarmos, A nossa confiança, Nesse Deus, Que é misericordioso, Que nos ensina, A misericórdia, Que nos ensina, Queridos, A mansidão, Que nos ensina, A confiar, Que nos ensina, A ter uma vida nova, A igreja, A igreja, Queridos, Que representa, O profeta, É a própria, Realização, É a própria, Concretização, Da palavra, De Deus, No meio, Do povo, No meio, Deste mundo, Queridos, A nossa igreja, A palavra, De Deus, Devemos, Devemos, Olhar, Para ela, Meus queridos, E vivê-la, Procurar a igreja, E acreditar nela, Queridos, E não perseguir, A igreja, Assim como, Perseguir, Os profetas, Vão perseguir, Também, A igreja, De Cristo, Quantos, E quantos, Católicos, Apostólicos, Romanos, Queridos, Não se voltam, Contra a sua, Própria, Casa, Defendendo, Ideias, Defendendo, Pensamentos, Totalmente, Contrário, A vontade, De Deus, Temos, Tantos, Exemplos, A lei, Do aborto, Meus queridos, E olhe, Que são, Católicos, Apostólicos, Romano, Muitas vezes, Que estão lá, Se esquecendo, De Deus, Querendo, Caminhar, Pelo, Seu próprio, Pensamento, Guiado, Por essas, Estruturas, Que não, Tem vida, Jesus, Nos chama, Com essas, Belas, Palavras, Meus queridos, E até mesmo, Palavras, Fortes, Bem-aventurados, Os pobres, Os pobres, Em espírito, Porque deles, É o reino dos céus, A pobreza de espírito, Queridos, É quando, Nós nos esvaziamos, É quando, Nós tiramos, Do nosso coração, A confiança, Neste mundo, E depositamos, Toda a nossa fé, Em Deus, Olha o que o profeta, Fez, Meus queridos, Na leitura, Que nós acabamos, De fazer, Ele, Confiou em Deus, E Deus, E Deus falou para ele, Vai, Vai para perto da fonte, E os corvos, Vão te alimentar, Olhe queridos, Essa confiança, E os corvos, Iam todo dia, Alimentar o profeta, Porque ele confiava, Depositava, Toda a sua vida, Nas mãos de Deus, É essa, É essa vida, É esse caminho, Queridos, Que Jesus quer para todos nós, Uma confiança, Uma fé, Verdadeira, Uma fé, Justa, Uma fé, Inabalável, Qual é o Deus, Queridos, Que nós temos, Que se preocupa, Com todos nós, Um Deus, Que não vai, Cessar, Meus queridos, Agora, O orvalho, E nem as chuvas, Olhe, Esta santa missa, Olhe, Essa santa missa, O orvalho, E a chuva, Meus queridos, Que vem do céu, Mesmo, Nas nossas, Inconstâncias, Deus, Se desdobrou, De amor, Por nós, Agora, Todo santo dia, A todo momento, Deus está, Nos derramando, Sobre nós, O orvalho, A chuva, Do seu amor, Ontem, Nós tivemos, Aliás, Sábado, Nós tivemos, O Pentecoste, Todo mundo, Olhou, A chuva, Como se fosse, Chuva mesmo, Porque, Nós não, Não olhamos, E sentimos, Que aquele momento, Era uma benção, De Deus, Para todos, Aqueles, Que participaram, Da vigília, O orvalho, E as chuvas, Da graça, De Deus, Para aqueles, Que estavam, Na vigília, Pascal, Meus queridos, Feliz, Aqueles, Feliz, Aqueles, Que foram, Banhados, Meus queridos, Por esta chuva, Por este orvalho, E mais feliz, Aquele, Que não levou, Sombrinha não, Mas recebeu, Todinho, Aquela chuva, Por amor, Por confiança, A Deus, Procuremos, Queridos, A partir, Desse momento, Da nossa vida, Nos aproximar, De Jesus, Confiar, Nele, Nos envolver, Mais, O alimento, Está aqui, Não falta, Meus queridos, A Eucaristia, Ela nunca, Termina, Nunca, Acaba, E a você, Queridos, Irmãos, Irmãs, Que está, Participando, Desta, Santa, Desta, Santa, Chuva, Que vem do céu, Que é a Santa Missa, Confie, No Senhor, Confie, Em Deus, Ele, Conhece, O vosso coração, Conhece, A vossa aflição, Ele, Conhece, A vossa fé, E Ele, Diz, Para todos, Vocês, Venham, Para a fonte, E o alimento, Está pronto, É o alimento, Que vocês recebem, Hoje, Meus queridos, O alimento, De Deus, A fé, A presença, De Deus, A visão, De Deus, Na palavra, E na Eucaristia, A presença, De Deus, Que se faz, Presente, Em todo, Momento, Da nossa, Santa Missa, É o orvalho, É a chuva, Que Deus, Não vai mais, Queridos, Deixar, De cair, Porque Jesus, Está conosco, Todo, Santo dia, As meus irmãos, Que participam, Também, Que estão nos hospitais, Queridos irmãos, Confiem no Senhor, Recebam esse dia, Como uma benção, De Deus, E tudo dará certo, Se voltem, Para o Senhor, Se voltem, Para a sua igreja,